Boa noite! Boa noite! Boa noite ao público aqui presente! Boa noite aos seus diários! Nós somos da Juliana Tradição do Filipe de Zé, uma cidade assim, amada, e eu sou de Amor, e vim me mostrar para vocês a desculpestra de nossa pratoeira e o nome de origem de nossa cidade. Então, a Juliana Tradição vem ter uma história de fé que daqui a 50 por 100 anos tem a base dessa história é a força indígena e o amor que o não faz espero. Com vocês, o Espectáculo Juninho em 2023 da Juliana Tradição do Nelena Meio A Noite em São João. Boa noite! 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 Sim, já estava mexendo o meu quarto, sempre aqui, e eu vou encontrar essa história. Foi em meados de 1745, quando o quarto de Rodrigo Mendes e Maria Mendes, junto de seus amigos holandeses, naufragou com as mãos da praia do povo no litoral de São Paulo. E com vocês, o naufragio holandês, a praia do Porto. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Calma, saímos de nosso lado, em busca de terra de mãos, e eu sinto que essa terra é terra de sua alma. Márcio, antes mesmo que todos os mariam, os nomes de Chiara, os primeiros santos de todo o mundo foram despedes. Quem são vocês? O que estão fazendo a minha terra? Precisamos de ajuda. Nosso barco a favor, aqui em nosso barco. Venham, sejam bem-vindos, nosso abrigo mais pra vocês. E com vocês, o tom do Jacarela, o espírito de Chiara, Juliana! Olá! Muito bom! Vai entre i甦. Vamos atrás de teخos. É isso aí. Amém. 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 O que é o que é o que é? Nosso nome é nosso nome. Domingos, o show não está na nossa terra. É aqui que eu quero morar, casar e ter nossos filhos. Sim, Maria, essa terra é de Cristo. Veja, olha essa árvore, a raiva dela. Maria, olha isso, é uma fanfada, uma imagem que nunca vi em Deus. Meu Deus, é um milagre, cheguei, venha ouvir essa santa. A partir de hoje, ela vai ser nossa padroeira, minha Nossa Senhora. Isso, Maria, ela vai se chamar Nossa Senhora, minha mãe, Nossa Senhora, Mãe e Sua Mãe. Aqui nesse deserto, encontramos a felicidade, e a partir de hoje, essa terra desculpada vai se chamar deserto feliz, ou melhor, feliz deserto. Pois a felicidade chegou a nós nesse lugar, fortalecendo o nosso amor. E com vocês, a rainha da nossa terra, a nossa padroeira, Nossa Senhora, Mãe e Sua Mãe. E com vocês, a rainha da nossa terra. Amém. 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 No início, pro nosso amor, vocês se agrada nessa treta. Mas quando vocês se sentem, subirem uma alegria. O Senhor Deus, eu tenho muito amor. Oh, minha Santa, agora eu tenho que esse naufrágio foi uma bênção. Eu me senti no deserto e encontrei a felicidade para fortalecer a minha fé e fazer acreditar em dias melhores. Vamos lá, Amém. Joguei toda essa treta para construir a mais linda igreja. E assim que for construída, vamos cantar uma vez de nossa Santa, nossa Santa, e do nosso índio Pepe, o dono dessa treta. Então tem muita honra, porque eu quero me casar, na noite de suas mãos, e fazer o maior bastão. Agora fala assim. e do nosso índio Pepe, que é mudanço. Aqui estarei, de nosso índio Pepe, A CIDADE NO BRASIL 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 Maria, agora sim! Já podemos casar! Construímos a igreja da nossa fã dessa fã milagrosa que a ospede aquela água surgiu para nós formadas pela nossa fé Sim, nossa mão precisa ser feita e eu quero aqui nessa terra Maria, a hora dos anos que você acolheu. Maria, você afeta o seu caminho? Sim, todos. Para todos os dias. Hoje, você soma no sol. Para todos os dias. Nós gostamos do nosso lado. Amém. 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 Música 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 Amém! Amém. 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 Amém.